Olá para você que acompanha o TVC. O Movimento Tratado Cidadão é um projeto de extensão que busca aproximar as instituições de ensino superior da sociedade. Está comigo hoje a professora Jadete Barbosa Lamper, que é uma das coordenadoras do projeto e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Bem-vindo ao TVC, professora. Obrigada Nicole, é um prazer que estou aqui com vocês para falar do Movimento Tratado Cidadão, que é um movimento que está fazendo 10 anos e que vem tentando aproximar mais as instituições de ensino superior da sociedade e vice-versa, com foco nos cursos de graduação, considerando que são os cursos de graduação que liberam o profissional para o mercado de trabalho, numa colação de grau, que declara poder exercer a profissão. Então, acho que é um momento culminante dessa relação das instituições de ensino superior com a sociedade, este compromisso de formar um profissional adequado às demandas da sociedade. Então, o Movimento Tratado Cidadão, ele se constrói dentro dessa proposta de focar os cursos de graduação e estimular para que todos os alunos da graduação tenham oportunidade de uma prática junto da sociedade na área que ele vai se formar. desenvolvendo nessa prática um trabalho e esse trabalho sendo apresentado num fórum público, aberto ao público, inclusive, onde ele apresenta o trabalho e se discute na apresentação dele como é que foi o processo de elaboração desse trabalho, tentando identificar quais os fatores que facilitaram ou dificultaram essa aproximação entre teoria e prática ou essa aproximação entre escola e sociedade. É um projeto que, sem dúvida, acrescenta muito na formação, né? É, ele visa exatamente a formação no sentido dela ser mais aplicada, né? Ou a teoria seja que o aluno, durante a graduação, ele tem essa oportunidade da aplicação do conhecimento. Quer dizer, o conhecimento que ele tem em sala de aula, ele vê esse conhecimento aplicado numa realidade junto da sociedade. Qual é a data que vai acontecer o fórum? Essa é a segunda edição do fórum neste ano de 2019. Exato. Então, cada ano o fórum tem um número, né? Esse ano é o décimo fórum e nós estamos realizando a segunda edição do décimo fórum, que vai ser agora dia 23 de outubro aqui no campus, no CCR. Esses fóruns, eles têm, no mínimo, duas edições, mas podem ter várias edições na dependência da demanda dos trabalhos. A gente sempre imagina que vai ter muitos trabalhos, mas não é o que normalmente tem acontecido. A gente tem tido dificuldade na divulgação e adesão para este movimento do Tratado Cidadão. Temos também essa grande novidade, que é o lançamento do livro, né? Pois é. Nós lançamos no Congresso Brasileiro de Educação Médica, este ano, agora semana passada, em Belém do Pará, este livro que é sobre o método da roda. Esse método da roda é um método que vem sendo trabalhado desde 2002, numa tese de doutorado. Primeiro com os cursos da medicina, no Brasil, depois aberto para os cursos da área da saúde. E no movimento do Tratado Cidadão, essa mesma base teórica é aplicada para os cursos da graduação na área dos outros conhecimentos, que não é só a saúde. E como que as pessoas podem ter acesso ao projeto? Qual é o contato de vocês? Ah, ótimo. A gente já tem feito, em princípio, nesses dez anos, a gente vem fazendo reuniões regulares, que são semanais, já se fez junto da Desme, já se fez em vários lugares. Hoje nós estamos fazendo na Universidade Federal de Santa Maria, junto da Prograde, da Pro Reitoria de Extensão, e também junto da PUSME, da Associação dos Profissões Universitais de Santa Maria. E, geralmente, é nas quintas-feiras, às vezes na terça-feira, mas regularmente nós temos uma reunião para que a gente dê andamento em duas linhas de trabalho. Uma é a sensibilização, que é tentar sensibilizar a sociedade organizada para aderir ao movimento. E o outro é a realização dos fóruns, que os fóruns têm três momentos importantes, como qualquer evento. Tem o antes, que é o preparo, e não é a divulgação para que haja inscrições de trabalho. O durante, que é a apresentação dos trabalhos, sempre tem uma mesa de debate, depois uma roda de conversa na finalização. E o depois, que é a divulgação dos resultados. Os resultados não são só os trabalhos, como também as variáveis que se levantam durante o fórum, das dificuldades que se tem desta relação, da teoria e prática, dessa relação da escola com as demandas da sociedade. Então, fica o convite, né, toda a comunidade a participarem do fórum, que acontece no dia 23 de outubro. Muito obrigada pela sua participação aqui no TVC. Fique ligado na nossa programação.